E Itajaí já está em contagem regressiva para Marejada. A Cris Pinheiro está conferindo tudo com a gente. Cris, mostra como é que está esse local aí, o que está acontecendo. As atividades já começaram por aí, essa construção pessoal que está passando já começa a ver essa movimentação, já esperar pelas festas. Bom dia, mostra tudo aí. Bom dia, Júlia. Então, você está vendo esse barquinho aí no meio da Vila da Regata? Olha só, eu já reservei o nosso, viu? Do SCC SBT, do SCC Meio Dia, do Tá Na Hora, de toda a nossa equipe. Aqui vai ser o nosso barquinho. Esses barquinhos vão servir, Júlia, como mesa para as pessoas curtirem aí pratos à base de frutos do mar e, claro, o chope, né? Que é a bebida oficial das festas de outubro. Ficam espalhados bem na Vila da Regata. E por aqui, como você vê, o pessoal está a todo vapor, já montando os ambientes para as apresentações artísticas, a vila gastronômica, o restaurante Tasca Portuguesa, que é tradicional aqui na Marejada, oferece aí culinária portuguesa, onde acontecem também os shows de fado. Para realizar a festa, Júlia, foram gerados 800 empregos diretos e 2 mil indiretos. Além dos espaços da gastronomia e shows, a festa também, como você vê, conta com um parque aí com 20 brinquedos. A Marejada este ano conta com 100 atrações. Começa na próxima quinta-feira, dia 13, e a gente vai estar aqui. Segue até o dia 20. As apresentações musicais vão de samba, pop, rock, sertanejo, até o fado português. A entrada da festa é gratuita, os pratos à base de frutos do mar vão ser comercializados a partir de R$ 10,00. O shopping, a partir de R$ 15,00. Serão 5 cervejarias artesanais com mais de 30 rótulos. E este ano foi adotado novamente o copo retornável, que você pode devolver ou levar como lembrança para casa. Ele vai custar R$ 10,00. A acessibilidade com intérprete de libras, pulseiras de identificação, cadeiras de roda e auxílio dos profissionais também vai estar presente na Marejada, que, como eu falei, inicia na próxima quinta-feira. Portões abertos a partir das 6 horas da tarde, mas a abertura oficial acontece a partir das 8 horas da noite. A festa sempre vai das 6 horas da tarde até a meia-noite. no domingo, dia da eleição somente, que ela encerra um pouquinho antes, às 5 horas da tarde. Mas a gente vai passar por aqui todos esses dias e a gente vai trazer muitas informações e novidades da Marejada aqui para vocês. Vem Marejar para cá com a gente, Júlia! Obrigada, Cris! Mais de 100 atrações, as atividades acontecendo por aí, uma grande estrutura. Eu vou te falar, Cris, nunca participei da Marejada, mas você repetiu tanto os frutos do mar aqui, horário de meio-dia. Olha, a barriga já vai roncando, a gente já vai planejando essa viagem aí para Itajaí, mas se eu for, Cris, você tem que estar aí me esperando e a gente vai curtir juntas, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Vamos?